Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve, galera! Vídeozinho aqui, ó, diferente pra vocês, tá? Esse aqui eu nunca gravei, tá bom, galera? Que é a Thayer List aqui do MLBB Ninja, cara, tá? Eu não sei quem que tá por trás desse site ou a equipe que tá por trás desse site ou etc. Mas ele é um site, assim, relativamente interessante. Mas eu vou desmistificar algumas coisas desse site aqui, tá bom, velho? Que nem tudo que tá aqui é 100% confiável. Já dá até pra ver que é a Joy, tá? Ele é um site muito bugado também. Eu provavelmente vou ter que dar F5 aqui nele muitas vezes, tá bom? Mas, enfim, tá? Vou também mostrar aqui pra vocês a própria Thayer List. Vocês podem ver também, né, na descrição. E se eu não me engano, esse aqui é a Thayer List que o Arca traz no canal dele, né, cara? É, e se eu não me engano é a Thayer List que o Arca posta no canal dele, tá, galera? Né? E, enfim, eu vou mostrar pra vocês que aqui, essa Thayer List até que tem embasamento, tá? Eles pegam as estatísticas do Glória, tá bom? Ó, se você for passar aqui o Nola, ó, ele tá com 38% de ban, é que não dá pra ver, né? 38% de ban, 2.45% de pique e 49.59% de winrate. Aqui é a lista da Mutumba, essa aqui é a oficial, tá? O site do Mobile Legends. Se você for vir aqui no Glória Mítica, tá? Se eu não me engano, tá, eu não sei, olha lá, ó. Tá, eu não sei se tem um delay, tá bom? Porque esse aqui é do dia 2 do 5 de 2024, tá? Deixa eu ver aqui se tem a data. É, não tem a data. E tá um pouco diferente, tá bom? Olha lá, ó, 38% de ban, 2% de pique, 2.45% de pique e 49% de winrate. É, na verdade não é, né? Não, é, tá atrasado. Eu não sei se é do Mítico, é do Mítico, será? Não, não é, não é do Mítico, tá? É do Glória, é do Glória mais, tá bom? Então assim, tem um embasamento, tem um delay, né? É, tem um certo delay aí, mas estatisticamente tá certo. Mas a classificação não, porque você pensa, ah, então eles usam as estatísticas pra rankear os heróis, né? Não, não necessariamente, tá? Porque aqui nós temos a Joy, tá bom, galera? Olha como que a Joy tá com estatísticas patéticas, mano. Ela tá com 0.34% de pique, 48% de winrate e 7% de ban. Galera, isso é muito baixo, mano. Tá aqui, ó, 4 do 5. É, aqui é do 2 do 5. Bem, se esse site aqui tá correto, ele tem estatísticas melhor do que a Muntum, né? Mas o que é estranho, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 4, e o dia não acabou ainda, pra saber o que que tá sendo picado aqui ou não, né? E aí, beleza. Aí, beleza. Você tem a Joy, que tá com estatísticas patéticas na rankeada, e o Moscov, que tá insano. O Moscov com 57% de winrate na ranke, com 4.48% de pique e 47% de ban, é A. Porque eles também levam em consideração o competitivo, tá, galera? Então, antes de você olhar essa tier list aqui, você vai ver que ela é uma tier list pro-competitivo. Se você clica no boneco, isso aqui é muito foda, tá? Não desmerecendo o site nem nada do tipo. Eu só tô falando que é uma tier list pro-competitivo. E eu vou passar a analisar ela aqui agora, hein, galera. Vou passar a analisar essa tier list, porque é interessante também. Porque também, por mais que as estatísticas da rankeada da Joy estejam patéticas, nas MPLs ela é muito banida e muito escolhida. Tem um inrate legal, tá bom? Nas MPLs, tá bom, galera? Tem o Latam aqui, ó. Tem o Latam também, ó. Só que o porém também, tá? A Joy acabou de tomar um nerf, mano. Provavelmente essas estatísticas aqui é de antes do nerf da Joy, tá bom? Então, como as estatísticas do competitivo estão boas, tá? E sim, a Joy é braba no competitivo. Não sei a Joy atual. Não assisti nenhuma partida do competitivo pra saber, tá? Não tenho propriedade pra falar sobre o competitivo agora, tá? Mas a Joy, ela sempre foi muito forte no competitivo. Joy e Nola são os dois mais fortes. Então acaba que, mesmo tendo ali um desempenho horrível na rankeada, a Joy é boa no competitivo. E aí já é o contrário. O Moscov já não tem um bom desempenho no competitivo. Ele é quase não é picado. Olha aqui, ó. Ele quase não é picado. Mas na rankeada ele é um deus. O Moscov é um deus na rankeada, tá, galera? Galera, não usa ele no competitivo, mas na ranke ele é absurdo. Então não leve em consideração. Essa tá a list pra rankeada, tá bom, galera? Se você joga PT, tudo bem. Pode ser que isso daqui te ajude em alguma coisa, né? Apesar que eu não acho. Mesmo a PT fechada de rankeada e de competitivo são completamente diferentes, tá? Então pra mim tem coisas que são muito absurdas, né? Tipo, a Lilia tá no ar, cara. A Lilia, ela amassa na ranke, mano. Ela tem um kit bom pra rankeada, né? E por mais que eu também coloque heróis que na minha tarra list são altos, tipo o Faramis e a Novara, que também são mais o competitivo, eles são muito decentes na rankeada, galera. Porra, o Faramis tá com 55% de winrate? Cara, eu nem sabia disso, tá? Eu nem sabia disso. É, nossa, o Faramis tá com 55% de winrate. Agora, tem coisas que acontecem, tipo o Fredrin. O Fredrin é brabo na rankeada. Olha as estatísticas de rankeada do Fredrin e o Ban, né? E no competitivo ele é brabo também, né? Então ele é muito usado no competitivo, galera. Muito usado no competitivo. Ele é brabo mesmo, tá? Então tem que analisar, galera. Não confia cegamente na força dos heróis, não. O Roger também. O Roger é absurdo na ranke, cara. Ele é SS com toda certeza. Eu tô até banindo o Roger. Natanzinho é outro que tá insano na ranke, galera. Natanzinho é um herói aí que a galera não tá ligado, mano. Mas, ó, o Ban dele já tá em 10%. É possível que aumente 54% de winrate, 2.81% de pique muito alto, né? Cara, o do Claudio diminuiu muito de ontem pra hoje, hein? Eu olhei essa lista aqui ontem. Já deu uma diminuída, tá? Mas é uma lista interessante, né, galera? E, assim, a maioria dos heróis são coerentes, tá bom, galera? A maioria dos heróis são coerentes. Você vê que pro competitivo mesmo... Mano, o Aulus não faz nada, faz nada. O Aulus, ele... Acima do Glória, ele nem faz nada também. O Aulus é pra Loelo, tá? Loelo. Eu coloco o Aulus ali no ar na minha tier list, por exemplo, porque a grande esmagadora maioria das pessoas que assistem a minha tier list estão abaixo do Glória, tá? Acima do Glória. O Aulus nem clica. E é coerente, tá, galera? Ó, você vê aqui, ó. Balmung tá uma porcaria. Sum é Bane nem tanto. Mas Hanabi tá uma merda. Cyclops tá uma merda também acima do Glória. Apesar que eu peguei Immortal de Cyclops, tá? Pra você ver como que o player é mais importante do que o herói, né? Muito mais importante. O player é infinitamente mais importante do que o herói, né? Por isso que eu falo pra galera não se apegar à tier list, não. Só se você for muito iniciante, você quer ter uma base. Ah, eu quero começar com o herói forte. Começa com o herói forte. Não dessa lista aqui, pelo amor de Deus. Essa lista aqui é pra quem já sabe jogar o jogo, tá? Pra quem já entende, já consegue analisar. Beleza? Mas aí nós temos também a, sei lá, aqui no C.A. Leslie tá fraca. O Aon tá fraca. Apesar que é o Aon no competitivo. Nossa, a Aon sumiu do competitivo também. Impressionante, ó. Ela sumiu do competitivo. Só o MPL Latam aqui que ela foi picada uma vez, eu acho. E ganhou, né? Aqui ela foi picada duas vezes e perdeu uma. No MPL Filipinas. Enfim, né? O mundo tá ruim, né? Então você... É uma lista relativamente coerente, tá? Mas é uma lista de competitivo. Tá bom, galera? De competitivo. Apesar que até pro competitivo aqui, o Inho... O Inho foi picado? O Inho nem é picado, cara. Por que que ele tá acima aqui do... Do Cyclops, do Aulus? O Inho é ruim também. É impressionante, mano. É impressionante, galera. Tem muitos adendos aqui. O Ling, pra mim, é SS hoje. Muito forte. Martzão, SS, com toda certeza. Daruf, SS. Guinevere... Guinevere, como é que tá? A Guinevere ainda é bem... Ela é bem picada até, hein, velho? Tem várias estatísticas de 20% aqui. Então ela aparece relativamente bem. Mas a Guine tá meio mé. Ela tá usável mesmo. O Terizla... Nossa, o Terizla é absurdo, cara. Muito forte, mano. Ele tá relativamente baixo. A Masha, eu acho que ela deveria... A Masha com 100% de ban, né, mano? Que doideira, né, velho? A Masha com 100% de ban tá S. Como assim, né, velho? Não sei, galera. Essa lista aqui, velho... Ela tem muita coerência, mas em outras questões... Não dá pra saber o que critério eles levam, tá ligado? Não dá pra saber mesmo, mano. Aqui, pra você ver que os heróis porcaria estão realmente aqui embaixo, né? Você vê Zask, Veil, Zilong, Mia, Eudora, Shang, Hanabi, Aldous, Kagura, Bane. Bane é usável até. A Kagura também é, na minha opinião. A Aurora tá aqui embaixo, né, cara? Olha pra você ver. A Aurora... Galera, a Aurora sumiu, Real do Neto, tudo bem. Né, mas D, mano, D... A Aurora, pra mim, é muito melhor do que o Veil. A Aurora é muito melhor que o Cecília. Faz muito mais, né? A Silvana, tudo bem? O Sum, tudo bem, né? Balmond, Badang, Kimi... Mas, nossa, mano. Doideira, galera. Enfim, é uma lista aí que dá pra dar uma olhada, mas... É, é, dava pra... Isso aqui, o critério escolhido é muito abrangente. Como eu disse, eles não usam estatísticas de rank, necessariamente, né? É, mas também... Não usam do competitivo, né? A Joy... É, a Joy é muito usada no competitivo, não tem como. Sei lá, cara. É que tem herói que não... Até com base no competitivo, é baixo, né? A Lilia aparece muito, cara. Olha isso. A Lilia aparece muito, mano. Ela aparece muito menos que a Vexana, né? Muito menos não, hein? Muito menos não, hein? Mas aparece menos que a Vexana e a Novária. Que são os High Meta no mid, né? A Lilia aparece um pouco menos do que a Valentina também. E a Lu? Ah, a Lilia e a Lu aparecem a mesma coisa, né? Aparece a mesma coisa. Então, sei lá. Eu não sei se é um bot que faz isso, né? Se é só um bot que analisa as estatísticas e... Ah, se... Aí os caras usam programação lá. Se tal... X win rate, se X ban... X bofo maior que... Aí os caras colocam aqui no S. Não sei se é automático, não. Tá, galera? Mas, enfim. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Escreva embaixo pra não dar aquela força. Se você quiser olhar o site mlbb.ninja, tá? Eu queria que tivesse mais informações, mas eu acho que não, tá? O site é só isso. Só tem a Thirlist. Não tem mais nada, tá? Então é isso. Mas é isso. Forte abraço. Fui. E... E... O que é isso?